O que é o Porto? É Pio Cabo Verdeano, a festa do Fantelo! Gol! É do Porto! Esparcação do Zé Luiz! Ficou no cara a cara com o Ricardo Fernandes! E depois Pedro atirou para o fundo da baliza do Académico! Ficaram a reclamar falta ali no meio-campo os homens do Académico! O jogador do Porto fez o passe! Zé Luiz ganhou ali alguns metros ao adversário! À saída de Ricardo Fernandes atirou de pé esquerdo para o fundo da baliza do Académico! Feito o primeiro do futebol do Porto no Fontelo! À passagem do primeiro quadro... ...de quem de Luizinho é rápido do extremo cruzou na área! Carter não chega! Estava atento, Diogo Leita tirou a bala para fora! Há com tudo a equipa do Académico agora do lado direito! A lançamento já efetual! Bola para Kelvin Cruzou na área! Campos e amando! Bola! 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 Académico de Viseu! Cruzamento da direita! E o João Mário Pedro disse que sim para o empate! Estavam a ameaçar há muito tempo os homens do Académico de Viseu! Estavam a ameaçar agora o cruzamento do lado direito com conta de peso e medira! João Mário apareceu derroupando! Campos e comandou as regras de cima para baixo! A bola bateu no Galvado! Entrou no fundo da baliza do futebol do Porto! Restabelecida a igualdade aqui em Fontelo! João Mário a fazer! Awesome darn人ome habrá pe consequences!